Quem é ele? Quem é ele? Com os pés reluzentes Em suas mãos sete estrelas E ele andava no meio dos sete castiçais Quem é ele? Que no céu tem um trono À direita de Deus Intercede por nós Sua fidelidade não deixa o diabo tocar em você Ele brilha mais que o sol Rodeado de glória O seu nome é Jesus Ele está passando por aqui Sinta agora a sua chequinar Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz É o leão da tribo de Judá A brilhante estrela da manhã Jesus poderoso General de guerra Vamos adorar Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda Tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda Tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda Tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda Tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja É o Jesus dos crentes fazendo milagre No meio da igreja Eu tô sentindo a presença dele aqui, hein? Olha aí Quantos podem sentir?